É bom ser teu irmão Bem melhor ser teu amigo É bom te ver aqui É bom te ver aqui Que bom estar contigo Que bom estar contigo É bom ser teu irmão É bom ser teu irmão Bem melhor ser teu amigo A gente é parte da unidade do corpo de Cristo Eu e você compartilhamos juntos o amor que ele nos deu A gente é parte da unidade do corpo de Cristo Eu e você compartilhamos juntos o amor que ele nos deu E é por isso que eu declaro toda sorte de bênção sobre tua vida Eu recebo E que a unção do Espírito Santo estará sempre sobre ti Eu recebo Profetizo que os teus sonhos em Deus se realizarão Eu recebo E se alguém não te elogiar e disser o mal contra ti Eu não recebo E se acaso tentar enlinar a alegria do teu coração Eu não recebo Não dê ouvidos a essas coisas e comece a dizer Eu não recebo 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 Virar sobre a sua vida Virar sobre a sua vida você diz Eu não recebo E se alguém disser que os sonhos de Deus pra você não vão se realizar Você diz o que? Eu não recebo Eu não recebo Eu não recebo Eu não recebo E é por isso que eu declaro toda sorte de bênção sobre tua vida Eu recebo E que a unção do Espírito Santo estará sempre sobre ti Eu recebo Profetizo que os teus sonhos em Deus se realizarão Eu recebo Eu recebo, eu recebo, 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 eu recebo Obrigado.